E aí seus amigos, beleza? E hoje galera, começou mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lodon Heart, rapaziada mano, hoje é um dia muito top, tá ligado? Porque eu vou arrumar meu chevetinho de novo, mano, agora vai ser definitivamente real, de verdade, porque toda vez que eu vou andar com ele, a bateria reia, o pneu tá furado, a roda sei lá, o carro explode, mano, eu não tô conseguindo mais andar com meu chevetinho porque ele não tá andando, tá ligado? Agora, eu vou fazer uma mega revisão nele agora, vou chamar o guincho agora pro meu chevetinho e ele tá lá em outro barracão, tá ligado? Vou chamar os moleques aqui de casa pra poder empurrar o chevetinho, pra colocar na rua, pra colocar no guincho, pra levar pra oficina, a gente arrumar esse chevetinho porque eu quero levar esse chevetinho lá pra fábrica abandonada fazer drift com ele. Mano, meu chevetinho tá forte, a única coisa que ele não tá é com pneu e roda, e esses pneus lá do 13 é difícil de achar, mano, é quase impossível, tá ligado? Então, mano, eu vou fazer uma grande reforminha no chevetinho, talvez eu toque até de roda, vou procurar umas rodas também pra comprar porque pneu aro 13 tá difícil e é os pneus que não tá fazendo andar. É, estourou o pneu de novo do chevet e, tipo assim, não acha aro 13 pra comprar de jeito nenhum, então eu tô pensando em comprar umas rodas aro 14, mano, isso mesmo. Mano, como tá na hora do almoço, cafezinho da tarde, oi! Ó, ó, meus amigos tudo comendo aí, dando a graça, fazendo a comida pra nós, mano, é o seguinte... Quem quer andar de chevetinho... Não, 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 deixa eu falar, no, 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 na... Deixa eu dizer, quando tiver aquele bagulho abandonado lá, na fábrica abandonada, quem quer andar de chevetinho lá, mano? É, você quer ir? Andar pra fazer drift? Aham, drift. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, só vai andar de chevetinho na fábrica abandonada que me ajuda a pegar o carro e arrumar, tem que empurrar ele também. Os pastelzinhos! Os pastelzinhos! E o patrão não deixou ir. Ah, sai fora então, fica lá atrás, o tecãozão, uuuh! Mano, vamos lá pegar o chevetinho? Renan, você tá comigo na saga do chevetinho. Imagine você de chevetinho fazendo zerinho e eu dizer atrás assim, ó, eu libero o chevetinho pra você. Eu libero o chevetinho, ó, o chevetinho tá forte, você sabe, o feio de mão tá bom, você sabe, a única coisa que não tá boa é tipo assim, o pneu, tá ligado? O pneu tá estourado, e eu preciso de outros pneus, tá ligado? Só? Só o pneuzinho! Mas agora mano, eu vou chamar o guincho. O guincho? Hã? É, vai ter que ir de guincho. Porque mano, não é que mais sai com o pneu. Eu entendo! De que cê entende? Qual é o guincho bom então pra me ligar agora? Daquele vermelho. Vermelho? É. Eu vou ligar pra ele então. Eu vou te dar um número de contato que eu tenho que... Meus melhores amigos. É seu melhor amigo? É. Já buscou a Mercedes, já buscou a BMW de ideia. Eu fiz um bando de um ano e meio de guincho. É, que é 250 a velha, né? Mano, eu vou ligar aqui pro guincho. Manda o número mesmo, na moral mano. Manda aí que eu já vou ligar agora. Bom mano, vamos ligar aqui pro guincho. Alô? É do guincho? Sim. Sou amigo do Renan. Ô Renan, os caras te conhecem. Mano, é pra pegar um chevetinho. Isso, aqui em casa. É. Sabe o endereço? Fechou, meu irmão. Fechou, fechou. É um chevetinho, furou os pneus. Tá com os pneus arriados e bateria arriada aí. O piloto tá arriado também. Tá todo mundo arriado. Só que o piloto é o Renan, tá? Não é eu não. Ele que tá arriado. Então fechou. Só de esperar. Valeu. Bom, mano. Já chamei o guincho. Rapaziada. Ô Renan, o cara falou que você é cliente fiel, hein. É lógico. Ele até conhece em casa. Ele falou... Eu sou amigo dele, né? Vai churraso junto. Só com o dinheiro que eu pago o guincho. Ô, 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 ô Boca. Ele falou que você também passa por lá, às vezes. Claro. Boquinha, o carro dele tá chegando perto e dá até que ela se tossida, assim, ó. Cê não viu? Eu dou o dedo, mano. Cê sabe o quê? A Belina? Cê acha que tá forte, senão. Cadê os rachos? É, então, ô. Só a Belina versus o meu chevet. Pode trazer toda hora. Não, não. Cê tá falando isso? Não, não. Mano, rapaziada, meu chevet é forte, mano. É da sua traseira, Belina? É da sua traseira, Belina. É da sua traseira, Belina. É da sua traseira, Belina. É da sua traseira. É da sua traseira. Ah, faz bosta. Ah, sai fora, o tempo. Sai fora, mano. Daqui a pouco. Vai falar que eu nunca fez drit, então eu tenho a me dar véia lá, juntando rato. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Mano, vou esperar o guinche chegar porque, meu amigo, o chevetinho vai ficar pronto hoje. Dani, vem aqui. E aí, Titi? Que que cê tá fazendo? Mano, eu vou arrumar o chevetinho hoje. Tá vindo o guinche, Dani. Vem cá. Nós temos de guinche pra caralho. É o seguinte. Meu chevet contra o seu curso. Eu já tirei até o deck, tá ligado? Caralho. Rezinho. De... Então, vamos. Vamos. Ah, mano. Meu chevet. Meu chevet. E o seu blindão, vai vim porraxa ou não vai vim? Mano, tá vindo um guincho. Agora. É, não. Ela tá vindo um guincho. Vai botar turbo. Não, tá louco? É porque o pneu tá furado e eu preciso... Ó, então fechou. Gui contra o blindão. Dani contra o Fusca. Não, bora. Eu quero apostar. Posso? Demorou. Demorou. Fechou. Aí, ó. Vai perder. Vai perder. Ai, ai, eu... Mano do céu, vem cá. Ó, o Té quer apostar também? Já apostou quem então que vai perder? Quem vai perder? Só que ele tomou. Vai, vai. Quem então que vai perder? Hã? Quem então de quem? Pra quem ganhar? Demorou. Quem então? Quem então? Fechou então. Mano, meu chevet vai ficar muito forte, mano. Vocês não estão ligados. Mano, vamos arrumar ele. E vocês vão ver do jeito que eu vou deixar meu chevet. Pra tirar um racha com os carros velhos aqui da casa. Mano, vocês vão ver. Meus amigos, aqui está meu chevetinho. É esse Egipte? Tirado então aí, ó. Tá amassado até. Eu não tenho culpa. Vai ser duro pra ele empurrar esse carro. Vai ser mesmo, porque eu vou só dirigir. Enterrou ele aí? Eu quero empurrar ele logo aqui, pra quebrar esse carro. Mano, tá tudo molhado por dentro do meu carro. Abaixa o rito aqui, pra ele segurar aqui, ó. Vai, tá. Ih, eu acho que o briso não abaixa. Abaixa. Vai, vai, vai. Abaixa mais aí, viado. Aí. Foi. Deu? Deu. Foi, 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 foi. Vai, rapaziada. Vocês tem que empurrar, hein. Vai. Eu quero saber onde você arrumou esse acessório aí. Qual acessório? Esse aqui é da minha mãe. Faz tempo que está aqui, hein. Suspeito. Vai, pode acelerar. Estou acelerando aqui. Vai, Ana, força. Vai, vai, vai. Dirija aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu tenho que virar pro outro lado. Vira, vira. Vai, 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 vai. Ah, filha da puta. Molhou tudo eu aqui, velho. Vai, acelera. Você que tem que acelerar, não é eu não? Boa, boquinha. Boa. Tira a água daí. Vai, amigo. Mano, meus amigos estão... Vai tirar o barro agora. Estou acelerando, estou acelerando. Boa, 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 boa. Caralho, sujeito do pé de barro. Por que eu não gosto de carro velho? Nem eu. Mano. Vai, vai, vai que vai passar. Vai que vai passar. Boa, boa. Mano, saindo aqui da casa. Vamos colocar no guincho. O guincho já está aqui, ó. Rapaziada, estamos aqui no guincho já, tá ligado? Ah, pode vir, pode vir. Boa, 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 boa. Meus amigos, estamos aqui. Véi, olha lá, mano. Essa visão eu conheço, hein? Meu Deus. Ah, tem que virar, tem que virar. Os caras estão falando. Vira, vira. Pronto, virou. Olha essa visão aqui. Esquerda, esquerda, esquerda. Fui. Agora tu começa a conversar. É. Olha lá, mano. Essa visão aqui, como a Ana falou. Quem não teve essa visão na sua vida, não tem história pra contar, né? Não, não. Então essa visão aqui é uma visão boa. Quem tem Mercedes, quem tem Fusca velho. Acostumado já. Acostumado com essa visão aqui. Ó, ó. Começou um andamento aqui no guincho. Meu Deus do céu, velho. É, das outras vezes que eu fui, eu só ia lá dentro do motorista, porque eu tava sozinho, né? Aham. Mas legal é que é atrás, né? É, mó legal. Tá dirigindo, mano. É, não. Tô andando no carro e nem tá dirigindo. Eita, pega. Bateu. Mano do céu. Véio. Vai entrar uma ligue pra entrar uma... Isso. Liga... Mano do céu, Renan. Renan, você se cortou, velho? Renan, quebrou meu carro, miado. Olha, não tá de vidro, velho. Olha aqui. Sai. Mano, olha o celular. Renan do céu. Nossa, hein. Você é muito burro, mano. Quebrou, velho. Cupim do caralho, miado. Olha o meu dedo, viado. Aqui tá tudo cheio de felpa. Já fodeu, mano. Deixa eu guardar o celular. Ah, meu Deus do céu. Tem espinha aqui. Quebrei o vidro. Acabou de quebrar o vidro. Ah, vem taroga. Caramba, que... Mano, ficou na altura do caminhão, mano. Do ônibus. Renan, você é muito burro, mano. Ah, olha que tá sendo sangue agora. É, tá sendo sangue agora. Claro, mas você quebrou... Mano, vai entrar água por todo o carro agora, quando chover, viado. Ainda bem que tá vindo o motoqueiro ali pro ração. Achei no tanto de vidro no sonho. Mano, você quebrou o vidro, mano. Nossa, vai ter que levantar. Nossa, Renan, você é muito burro, mano. Vai ter que lavar a mão, velho. Olha o tanto de vidro, velho. Olha que tem vidro na minha bunda, só que eu não vou... Olha só, deixa eu ver o que você tem como pegar. Olha o tanto de vidro tem aqui, ó. Vai furar, meu toba. Seu ainda pra trás, seu ainda pra trás. Não, é que se eu levantar, eu vou sentar em cima do vidro, então vou ficar assim. É mesmo? Mano, era pra ir de porra, velho. No guiche. A próxima vez que eu vou andar de guiche, né? Vai entrar lá dentro da cabine pro Renan não quebrar o carro. Por isso que eu vou lá, tá vendo? Não, tô. Nossa, mano, agora tá cheio de vidro aqui. Esse vidro aqui é do seu antigo, né? Não é aqueles vidros que... Que não quebra. Aqui! Não! Foi lá fora o vidro, mano. É claro que foi, mano. Foi lá lá frente, lá. Eu vou ligar o parabéns pra você ver. Ah, não dá porque você não tá ligando. Mas não vai. Mano, vamos chegar no destino pra gente poder arrumar o carro. Vou ter que orçar outro vidro agora. E depois, isso tudo, né? Vai ver o... Tem perigo? Tem perigo pra caralho. Não, é carro indigo, é armadilha, velho. Tem que tomar cuidado. Tudo que vai fazer, tem que tomar cuidado. Ô, também, o bagulho só vai ter aqui. O Renan daí... Forçou tudo. A dobrinha, não vira tudo. Tá puro vinho na minha bunda. Mas vamos chegar lá. Ah, mano, esse carro aqui é só armada, velho. Na moral. Chegamos. Estamos indo no shopping, né? Pelo jeito. Ah, estamos chegando no shopping, mas mentira. Meu... Ah, pica. Ele vai enfiar o carro lá dentro. Vem pra te chope. Misericó. Como que ele faz essa curvinha aqui? Olha o carro. Vai botar... Vai... Não tô na contramão, meu Deus do céu. Vai pra frente esse quinche aí. É bom, hein. É não. Boléia, boléia. Agora fiquei triste que o Leon tava gravando. Acabamos de reverter. É, acabamos de reverter. Que eu não tava mirado pra cá na hora que o Renan vai quebrar o carro. Puro vidro, olha aqui. Nossa, Renan, você é muito burro, mano. Ô, moço. Foi devagar aí. Agora eu tô em vidro. Hoje eu tô em vidro nem aqui. Ui, o Pedrinho deu pra fazer um cerol. Meu Deus do céu. Mata até. Mano, estamos chegando. Estamos chegando. Os caras ficam olhando aí tudo de chever de cima do guinche. Fala, ó, sofredor. Mano, será que aqui dá já? Vou soltar qualquer câmbio aqui. É, pra largar, pra largar. Mano, aí vai atrapalhar tudo o movimento do posto. Mas tá no posto, rapaziada. Bem na entrada do posto e parou o guinche. Vai descer não ali na frente ali? É. Mas pra largar aqui mesmo. Pra largar mesmo? É, aí empurra lá. Beleza. Mano, deixa eu descer aqui. O moleque não foi abrir a ventarola e quebrou o vidro nele? É nada. É? Vai lá ver. Ó, ó, acho que tem vidro aqui. Mas não tava muito tempo parado, né? Tá. Ah lá, mano. Chever é Tinho. Senhor do guinche. Mano, vamos deixar ele zero, mano. Arrumado. E aqui, ó, rapaziada. É, o pneu tá furado. Olha aqui, mano. O teto de vidro. Teve um acidente. Teve um acidente aqui. Aqui, ó, a vesinha da ventarola. Pega aí. É, pega aí que eu vou ter que colocar o teu vidro aí. Nossa, Renan, você é muito burro, mano. Veneme, desce. Pessoal, o carro escapa e vai embora. É? O carro escapa, vai embora. Isso é uma... Glória a Deus, né? Mano, olha o tanto de vidro, velho. Que quente. Quebrou o chevet. Tem que quebrar esse agora. Não, não quer brilhar nada mais. É blindex. Blindex. Mano, só falta tirar o carro. Mano, esse carro vai ficar bom, mano. Você não aposta? O que você vai deixar daqui é só esperar? Ah, eu vou ver as rodas que tem lá pra trocar essas rodas aí. Aí a gente já parte embora. Aí a gente já parte embora. Porque aí vai ter que fazer bastante coisa no carro, tá ligado? Deixa o carro aí. Isso. Aí depois já tá pronto, né? Vem buscar. Dentro de um posto, eles viram você pegar posto. É, daí explode tudo o posto. Olha lá, ó. Descendo. Chevetoso. Isso. Isso aqui é cena de um carro velho. É. Da Mercedes também. Não acontece a mim. Eneguei. Pensa nisso. Já anda até com os cones aqui, ó. Isso, isso. Na hora que para na rua, já coloca o cone lá atrás, já, pra ficar esperto. Segura o carro que tá... Aí, ó. Falei que ia travar toda a movimentação aqui do posto, ó. Já tá atrapalhando, já. Já tá atrapalhando. E aí, nego? E aí, que boa? Trouxe guincho, meninão. Eu vi mesmo. Ó, precisa de umas rodinhas 13. Você tem bagulho pra dar um choque na bateria aí? Pra dar uma ligada? Tem, tem. Então, você vai ter que fazer tudo sair pra mim. E você tem um virido desse aqui, ó? Esse aí não tem, não. Olha lá. Olha lá a cagada que ele fez. Isso aí você não tem? Isso aí não, mas não arruma. Fechou, né? Vai em ferro, velho. Coloca pelo menos um papelão aí. Já era. Tem até cone aí, pô. Não tem, porque para no meio da rua, tem que colocar o cone ali pra... Né? Pra o ovo não bater em mim. Vai, mano. Vou deixar o chevette com você. Demorou. Fechou? É nóis. Mano, vamo ver umas rodinhas lá, Renan? Vamo ver o canal caixa primeiro. É, né? Tem que levar o carro, porque olha a bagunça que a gente tá fazendo aqui. Vamo organizar, depois a gente vai ver umas rodas. Vai acertar com o homem lá. É, vou acertar com ele lá. Vai acertar com o moço do guincho. Tem que fazer muitas coisas, ó. O áudio querendo sair aqui, né? Não tá deixando ele sair. Mano, aí para o mundo, velho. Vai pensar em que gravar a vida é fácil. Vai. 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 Ele saiu o YouTube. Tão empurrando! Miserável. Vai, deixa que bata. Foi? Boa. Fechou? Saiu? Conseguiu? Saiu. Fala pra mim, ficou baratinho, né? Ficou baratinho, né? Ficou baratinho, né? Deixa eu ver ligar aqui. Léo. Ó, agora o Léo vai pagar ali a conta. E agora sou eu que vai dominar a câmera aqui, ó. Rapaz, esse equipamento aí foi coisa mais tecnológica. Já usaram esse chevette aí, viu? Aí, ó. Esse negócio dá um... Um choque na bateria? Tem que dar partida lá. Pode dar partida lá. Pode dar partida que vai pegar? Vai. Rapaz, pegou fogo, viu? Calma aí. Pode dar já? Pode. Pode? Ô, Léo. Como que dá partida? Calma aí, que negócio. É uma chave de fenda. Mano, tem que enfiar uma chave de fenda nesse buraco aqui, ó. Que bem aqui, ó. Vamo ver aqui, ó. Tem que segurar a peça. É essa chave aqui mesmo. Chave de fenda. Pode dar partida? Pode. Opa! Tá soladão, não. Vira, vira. Vixe, Léo. Vai, 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 vai. Acelera um pouquinho, acelera. Acelera, acelera. Acelera. Vai, Renan. Agora tem que voltar. Volta. E vai de novo. Ai, do céu. Não é esse tanto de força que tem que usar, não é? É só virar a chave? Não tá indo. Tem que desvirar ao contrário agora. Aí, é igual aquele chave de carro novo. Isso. A nova tecnologia, né? Start-Stop. Meu Deus, agora vai. Agora mudou a chave. Trocou a chave. Vixe, não tá dando partido mais, não, hein? Era só uma vez, só. Chegou no final. Quebrou. Agora ferrou. Agora o meu carro nem liga mais. Meu Deus do céu. Mano. Mais a ligação direta aí. Tenta aí. Não tá nem rodando? Pode ir, não? Pode. Ah, ele tá... Ó. Chegou no final, ó. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não, não tá dando, velho. Deixa eu ver se soltou um fiozinho da parafuseta. Outro, não. Não, não, não. Esse chevejo só dá pra ver, ó. Só problema, ó. Oito pessoas aqui junto. Meus amigos, agora eu acho que vai que soltou o fio lá atrás da parafuseta. Ah, não. Acho que soltou de novo. Aqui foi, foi. Mano, tá difícil fazer chevejo ligar. Eu acho que agora vai, hein? Dá a meia chave aqui, ó. Ó, a gente vai ter gasolina. Botãozinho azul do nitro. Agora vai, hein? Eee! Aê! Caralho! Ahuu! Vai morrer, vai morrer! Vai morrer! É, velho! É, velho! Boa! Vai! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Vai, velho! Vamos, deixa eu ir a tira! Que riso, velho! Morreu! Ai, cara, cara. Caralho, vamos ver se bairro! Vamos ver. Não foi! Vai, tem que colocar no meu... Tem que deixar o carro esquentar, entendeu? Calma, velho! Tem que puxar aqui, ó, o... Quem é esse? É outro puxa. Tem que apertar o nitro ali, ó. Vai, apertar o nitro. Vamos ver. Ó, nitro. Bateu, pegou, hein? Bateu, pegou, você viu? É um carro bom. Ele só precisa de valente. Vamos colocar lá agora? Boa, rapaziada. Ah, não! Não, 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 não. Calma. Mas não vai deixar o carro aí, Léo? Vou, vou. Então deixa aí, sabe? Ah, deve ficar dando trabalho pros outros, rapaz. Tá, eu vou te ensinar o segredo pra ligar, então. Mano, eu vou ensinar os meninos aqui, ó. Não, não, não. A gente vai ver a roda e deixa o carro aqui, então. É. Só deixa eu ver se o carro vai andar. Vai, vai, vai. É. Ah, tem marido. Boa, boa, boa. Uh, bora! Pra trás? É a ré. Haha, vou saber onde que é a ré. Aê. Vocês olham bem a placa, ó. Pra você nunca comprar esse carro aqui. Ave Maria. Olha, você viu? Isso. Vai explodir o pô, que ideia. Ele é forte. Meu Deus. Top, tá top. Vocês olham bem a placa, ó. Pra você nunca comprar esse carro aqui. Hahaha. Pô, vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar o carro aí. Aí eu vejo as rodas. Mano, olha as rodas que eu queria colocar. Redonda. Trouxe na chave pra ainda pra desligar o carro. Meu Deus do céu. Saiu? Saiu? Falou, obrigado, hein. Pô, valeu, chefe. Obrigado, mãe. Com Deus. Certo. Bom, vamos ver as rodas. Você sabe comigo do carro. É, a chave daí é difícil encontrar, hein. Chave no carro. Chave no carro. Meus amigos, cheguei. Levei lá o... E aí, Breno? E aí? Tá na boa? Mano, e aí? Menor. Levei o Chevette lá. Pegou na chave. Você não sabe o que Renan fez, viado. Pegou? Chevette pegou? É, colocou lá os bagulho parangandã, aí pegou a chave de fenda, ligou daqui. Tem umas pedinhas. Isso, isso, isso. Mano, você não tá ligado o que Renan fez dentro do Chevette. Ele foi abrir o ar condicionado. Tinha um rabo, viado. Bro! Quebrou o vidro, viado. Vidro? Quebrou o vidro, mano. Que vidro? O vidro deu o ar condicionado. Sabe? Da ventarola. Da ventarola. Quebrou a ventarola? Explodiu o vidro. No. Explodiu. É, ele não é, né? Quebrou. Mas já vai? Já vai? Tá, vai. Nem na massa, mano. O que você acha um blindex aqui lá de novo? Mano, então é isso, rapaziada. Eu acho que até hoje à tarde, ou amanhã de manhã, meu chevette já está pronto, tá ligado? E, velho, mano, eu quero fazer muito drift com ele. Vou desafiar todos os carros velhos dessa casa. Mano, eu quero ver quem que vai ganhar de chevetinho, mano. Porque o meu chevette é forte. A única coisa ruim que acontece é que ele... Às vezes fura o pneu à toa, às vezes fica a bateria. Então, mano, eu vou deixar todos esses bagulhinhos no jeito. Os pneus novinhos, tá ligado? Aí não vai ter problema mais nenhum. Aí vai pegar, vai bater, vai ligar. E ele vai andar certinho. Então, mano, todo mundo vai ficar preparado pra ser grande racha, tá ligado? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, comenta aí embaixo qual o próximo vídeo de chevetinho que você quer ver. Demorou? Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.